Já dormi melhor, porque ele pôde refletir de lá um pouco do meu sofrimento. Então, eu já dormi melhor, apesar de com muitas dores, eu estou tomando analgésicos mais fortes, estou tomando antibióticos, inclusive na veia, porque eu estou com infecção muito grande de urina, dando febre, dores. Não é fácil, não tem sido fácil, mas eu já sabia que não era fácil. E eu penso que se for para a gente passar esse processo, vamos passar, porque a vitória vai ser nossa, já tem sido nossa.